Forró, moleques.com, o piseiro é esse Pensa num forró que é bom Todo mundo dançando, curtindo esse som A galera dança demais Se tem bebê de mulher, forró que nós faz Pensa num forró que é bom Todo mundo dançando, curtindo esse som A galera dança demais Se tem bebê de mulher, forró que nós faz Alô, DJ, aumenta esse som aí Se tem forró que hoje eu quero curtir Muita mulher é só azaração A farra é boa, me cola aí meu irmão Quando eu chego pra cantar A galera agita e não quer mais parar O meu som é só piseiro Dá-se bebê, dá-se um som que eu vou gastar dinheiro Quando eu chego pra cantar A galera agita e não quer mais parar O meu som é só piseiro Dá-se bebê, dá-se um som que eu vou gastar dinheiro Vem pra cá, vem dançar Moleques.com é a nova explosão Vem curtir, vai explodir Aumenta o som DJ, bota pra tocar no paredão Vem pra cá, vem dançar Moleques.com é a nova explosão Vem curtir, vai explodir Aumenta o som DJ, bota pra tocar no paredão E todo mundo dançando, dançando, dançando ali E é show, ei Pensando no forró que é bom Todo mundo dançando, curtindo esse som A galera dança demais Cê tem bebê de mulher, forró que nós faz Pensando no forró que é bom Todo mundo dançando, curtindo esse som A galera dança demais Cê tem bebê de mulher, forró que nós faz Amor DJ, aumenta esse som aí Cê tem forró que hoje eu quero curtir Muita mulher, é só azaração A flor é boa, me cola aí meu irmão Quando eu chego pra cantar A galera agita e não quer mais parar O meu som é só piseiro Dá-se bebê, dá no som que eu vou gastar dinheiro Quando eu chego pra cantar A galera agita e não quer mais parar O meu som é só piseiro Dá-se bebê, dá no som que eu vou gastar dinheiro Vem pra cá, vem dançar Moleques.com é a nova explosão Vem curtir, vai explodir Aumenta o som DJ, bota pra tocar no paredão Vem pra cá, vem dançar Moleques.com é a nova explosão Vem curtir, vai explodir Aumenta o som DJ, bota pra tocar no paredão Alô, Valneiro Esse é pra tocar no paredão, hein Moleques.com quebrando tudo aí No volume 1 Forró, moleques.com, o piseiro é esse E pra tocar no paredão Moleques.com, o piseiro é esse Bora comigo assim E hoje tem morro No teco da esquina, já liguei pros mano Convidei as meninas, hoje é tudo de graça Ninguém vai pagar nada, já a noitada é boa Tá tudo liberado Se você quer beber, tá tudo liberado Se você quer beijar, tá tudo liberado Se você quer dançar, é muita que piseiro bom Se liga na pegada dos moleques.com Volta aqui comigo que é só ostentação A galera animada, eu estou na pregação Eu sou forró do dom, e tá que piseiro Mas assim a cerveja acabar, vamos cair na cachaça Se joga na pista, sarrando menina É bola gostosa, subindo empina Se joga o cabelo, é quebra de lado É no seu rabitão, se mano fica pirado Se joga na pista, sarrando menina É bola descendo, subindo empina Se joga o cabelo, é quebra de lado Eu não sou rabitão, os mano ficam pirados E a mulherada torçando no meu chão aí, ó Rebola, rebola E a sucesso, ó Moleques.com O piseira é isso E o dia que forró O treco da esquina já liguei pros mano Não convidei as meninas, hoje é tudo de graça Ninguém vai pagar nada, já a noitada é boa Tá tudo liberado Se você quer beber, tá tudo liberado Se você quer beijar, tá tudo liberado Se você quer dançar, e tá que piseiro bom Se liga na pegada dos moleques.com Bola aqui comigo que é só ostentação A galera animada, eu estou na pregação É só forró do bom E tá que piseiro massa, assim a cerveja acabar Vamos cair na cajada Se joga na pista, sarrando a menina Rebola gostoso, subindo empina Se joga o cabelo, eu quebro de lado É no seu rabitão, os mano ficam pirados Se joga na pista, sarrando a menina Rebola descendo, subindo empina Se joga o cabelo, eu quebro de lado É no seu rabitão, os mano ficam pirados Alô meu amigo DJ Jota Lá de Sonja aqui Toca que é sucesso, meu rei Forró, moleques, ponto bom O piseiro é esse Agora meu parceiro é Lisvaldo Essa é minha receita, hein E você tá com aquela dorzinha no coração Bora comigo assim Moleques, ponto bom Hoje tô virado Não quero conselhos O problema é o coração Ele não obedece, não Tá doendo demais Sufocante essa dor Tenho que suportar Sei que não vou morrer de amor Eu preciso sorrir Pra tentar distrair Vem vejo que tá tudo bem Pra ninguém não descobrir Já procurei o doutor E falei da minha dor Ele passou uma receita Vai procurar por favor Quando eu leio não acreditei Que era minha receita Confirmei o endereço Era o mesmo desse bar Combinei com o garçom Todo dia eu venho pra cá Esse mesmo horário Pra os meus remédios Tomar Às noite eu tomo cachaça Pra esquentar a cabeça Meio dia pra me acalmar Tomo caixa de cerveja Às noite eu tomo uísque Misturado com limão Esse é meu remédio Pra curar o meu coração Às noite eu tomo cachaça Pra esquentar a cabeça Meio dia pra me acalmar Tomo caixa de cerveja Às noite eu tomo uísque Misturado com limão Esse é meu remédio Pra curar o meu coração Alô, Betinho, gravações Gravando tudo ao vivo Alô, mano, produções Bota pra tocar que esse é sucesso Hoje tô virado Não quero conselhos O problema é o meu coração Ele não obedece, não Tá doendo demais Sufocante é essa dor Tenho que suportar Sei que não vou morrer de amor Eu preciso sorrir Pra tentar distrair Vejo que tá tudo bem Pra ninguém não descobrir Já procurei o doutor E falei da minha dor Ele passou uma receita Mas procura, por favor Quando eu leio não acreditei Que era a minha receita Confirmei o interesse Era o mesmo desse bar Combinei com o gassum Todos os dias eu venho pra cá Esse mesmo horário Pra os meus remédios Tomar Às noite eu tomo cachaça Pra esquentar a cabeça Meio dia pra me acalmar Tomo uma caixa de cerveja Às noite eu tomo uísque Misturado com rimão Esse é meu remédio Pra curar o meu coração Às noite eu tomo cachaça Pra esquentar a cabeça Meio dia pra me acalmar Tomo uma caixa de cerveja Às noite eu tomo uísque Misturado com limão Esse é meu remédio Pra curar o meu coração E a minha receita é meu cesto Eu tomei, sarei Tô curado, é Forró, moleques, ponto com Forró, moleques, ponto com Forró, moleques, ponto com O piseiro é esse Pega o microfone e avisa que eu cheguei E a noite promete Eu sei que tá cheio de mulher bonita Solteira, sozinha na pista Convida a galera que o show vai começar Vou por esse povo pra dançar Uma mistura louca de forró com pancadão Quando toca todo mundo sai do chão É festa, é pura diversão Tamo juntos curtir o forrozão Todo mundo dança A noite inteira Tá top demais A nossa brincadeira Eu canto Você dança À noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nós de novo Eu canto Você dança À noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nós de novo E esse é pra tocar em todos os paredões, hein Alô DJ Smart Volta pra tocar do rei Pega o microfone e avisa que eu cheguei E a noite promete Eu sei que tá cheio de mulher bonita Solteira, sozinha na pista Convida a galera que o show vai começar Vou por esse povo pra dançar Uma mistura louca de forró com pancadão Quando toca todo mundo sai do chão É festa, é pura diversão Tamo juntos curtir o forrozão Todo mundo dança A noite inteira Tá top demais A nossa brincadeira Eu canto Você dança À noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nós de novo Eu canto Você dança À noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nós de novo Moleques.com O piseiro é esse Tão de show, chão de show Forró, moleques.com O piseiro é esse Eu já lancei o meu CD E a galera quer dançar Estourou em todo lugar Por onde a gente passa Raspa o multidão Se é moleques.com Eita que piseiro bom Muito baixa tá tocando Olha que negócio bom Na rua tá pipocando Até nos carros de som Se você quer curtir Pode chegar pra cá Bola aqui comigo E não para de dançar É um passinho pra frente Um passinho pra trás É bola gostoso Assim tá bom demais É dois pra lá E dois pra cá A poeira tá subindo Ninguém para de dançar É um passinho pra frente Um passinho pra trás É bola gostoso Assim tá bom demais É dois pra lá E dois pra cá A poeira tá subindo Ninguém para de dançar E é sucesso, hein Pode tocar nos paradões E é show E é show Eu já lancei o meu CD E a galera quer dançar Estourou em todo lugar Por onde a gente passa Raspa o multidão Se é moleques.com Eita que piseiro bom Muito baixa tá tocando Olha que negócio bom Na rua tá pipocando Até nos carros de som Se você quer curtir Pode chegar pra cá Bola aqui comigo E não para de dançar É um passinho pra frente Um passinho pra trás É bola gostoso Assim tá bom demais É dois pra lá E dois pra cá A poeira tá subindo Ninguém para de dançar É um passinho pra frente Um passinho pra trás É bola gostoso Assim tá bom demais É dois pra lá E dois pra cá A poeira tá subindo Ninguém para de dançar E esse é só no passinho No dois pra lá Dois pra cá É pra tocar no seu coração Moleques.com No volume Eu preciso tanto desse seu amor Ficar longe de você Assim não dá Não, não dá As horas já não passam sem você aqui Se está tão frio Não dá pra dormir Trás de volta O que levou de mim Entenda de uma vez Meu coração Tudo que eu tenho pra dizer Eu me apaixonei por você Eu tô preso louco Sem saída Sofrendo de solidão Já não aguento mais Essa paixão Meu amor Eu quero te dar O céu e o mar O infinito Pra nós nos amar Meu amor Só pensa em você Viver ao seu lado E não te perder Meu amor Só pensa em você Viver ao seu lado E não te perder É pra falar de amor A gente fala, né? Moleques.com Que apaixonam dos corações Eu preciso tanto desse seu amor Ficar longe de você Assim não dá Não, não dá As horas já não passam sem você aqui Se está tão frio Não dá pra dormir Trás de volta O que levou de mim Entenda de uma vez Meu coração Tudo que eu tenho pra dizer Eu me apaixonei por você Me apaixonei por você Eu tô preso louco Sem saída Sofrendo de solidão Já não aguento mais Essa paixão Meu amor Eu quero te dar O céu e o mar O infinito Pra nós nos amar Meu amor Só pensa em você Viver ao seu lado E não te perder Meu amor Só pensa em você Viver ao seu lado E não te perder E esse som gostoso É claro que você sabe, né? Forró Quem sabe, canta Eu quero ouvir Eu tô doido Eu tô doidão Curtindo forras Que eu sou um gostoso Nesse pás Himself E a moçada tá dançando A mulherada gosta Eu venho de ti O swingado da batida Nós Elas tão curtindo E dançando Forró Losão Venha pra cá Você também é só Pancada Meu irmão E a moçada Tá dançando A mulherada gosta Eu venho de ti O swingado Da batida Los Elas tão curtindo E dançando Forró Losão Venha pra cá Você também é só Pancada Meu irmão É só Pancada Meu irmão É só Pancada Continuo Eu tinha um swingão gostoso da guitarra É só pancada meu irmão, é só pancada Moleque, bom, com, fazendo som na balada É só pancada meu irmão, é só pancada Eu tinha um swingão gostoso da guitarra É só pancada meu irmão, é só pancada Moleque, bom, com, fazendo som na balada E a show aí Tá no swingado, é só no swingado Nas teclas, branquinho Eu tô doido, eu tô doidão Curtindo o forrozão gostoso Nesse paredão de som Eu tô doido, eu tô doidão Aqui tá cheio de gatinha Só curtindo o suingão Eu tô doidinho, eu tô doidão Aqui tá cheio de gatinha Só curtindo o forrozão Eu tô doidinho, eu tô doidão Curtindo o forrozão gostoso Nesse paredão de som A mozada tá dançando, a mulher é da gosta Eu venho de tiro, o suingado da batida a nós Elas tão curtindo e dançando o forrozão Venha pra cá, você também é só pancada, meu irmão A mozada tá dançando, a mulher é da gosta Eu venho de tiro, o suingado da batida a nós Elas tão curtindo e dançando o forrozão Venha pra cá, você também é só pancada, meu irmão É só pancada, meu irmão, é só pancada Curtindo o suingão gostoso da guitarra É só pancada, meu irmão, é só pancada Moleques.com, fazendo som na balada É só pancada, meu irmão, é só pancada O tiro swing é o gostoso da guitarra É só pancada, meu irmão, é só pancada Moleques.com, fazendo som na balada É jovem! Abração do nosso amigo Erisvaldo Almeida E dança, e dança Forró, moleques.com, o piseiro é esse Moleques.com Bora comigo assim! Encontrei você Essa noite, sei que vai prometer O som dessa música Essa dança Vai nos envolver As luzes tão piscando Dá pra ver o seu lindo olhar Venho perdendo seu corpo De boca a boca Deixa o amor nos levar Esqueça tudo E vamos dançar E o meu forró Vai te dominar Entra no clima E sente a sensação Nós dois dançando Nós dois dançando No meio do salão Então faz o passinho Que você vai gostar Entra no movimento Que não vai mais parar Sinta a melodia Cola o seu corpo no meu No final dessa música Sei que você já aprendeu Vem se apaixonar Com o moleques.com, o piseiro é esse Encontrei você Essa noite Sei que vai prometer Ao som dessa música Essa dança Vai nos envolver As luzes tão piscando Dá pra ver o seu lindo olhar Venho perdendo seu corpo De boca a boca Deixa o amor nos levar Esqueça tudo E vamos dançar E o meu forró Vai te dominar Entra no clima E sente a sensação Nós dois dançando No meio do salão Então faz o passinho Que você vai gostar Entra no movimento Que não vai mais parar Sinta a melodia Cola o seu corpo no meu No final dessa música Sei que você já aprendeu Então faz o passinho Que você vai gostar Entra no movimento Que não vai mais parar Sinta a melodia Cola o seu corpo no meu No final dessa música Sei que você já aprendeu Eu te falei É moleques.com E vem que vem Forró Forró Moleques.com O piseiro é esse Vai rolar uma festa no iate E eu sou convidado Vinte horas volta lá A festa só vai ter celebridade Vai tá cheio de artista Paparazzo vai tá lá Anitta diz que vai Marquezine vai também A tecladinha é leite Raio verte vem que vem Vai ter sabre na sapi O programa do pochá Danilo Gentilho O fantástico vai começar É praia É sol É bronze É má Marquinha De biquíni Gustavo Lima vai cantar Eu tô maneiro Solteiro Só celebridade Com jeitinho brasileiro Eu tô maneiro Solteiro Só celebridade Com jeitinho brasileiro E é que chui Bora dançar e curtir Moleques.com O piseiro é esse Vai rolar uma festa no iate E eu sou convidado Vinte horas volta lá A festa só vai ter celebridade Vai tá cheio de artista Paparazzo vai tá lá Anitta diz que vai Marquezine vai também A tecladinha é leite Raio verte vem que vem Vai ter sabre na sapi O programa do pochá Danilo Gentilho O fantástico vai começar É praia É sol É bronze É má Marquinha De biquíni Gustavo Lima vai cantar Eu tô maneiro Solteiro Só celebridade Só celebridade Com jeitinho brasileiro Tô maneiro Solteiro Só celebridade Com jeitinho brasileiro E o contato É o Helder De Elza Aqui na Bracem Dos Moleques Ponto com Bora comigo assim Eu lembro que você falava assim Demais que minha presença pra você Tanto faz que eu não tinha capacidade Que pagava pra ver Falava que eu era o ninguém sem você Falava que eu não ia muito longe na estrada Que eu não tinha força pra seguir minha caminhada De me caluniar só para me ferir E olha que eu caminhando Chegando aí Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Eu só guardei lembranças boas de você Lembro essas ruínas e nunca vi na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui a pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seu sonho, deixa eu viver o meu Hashtag ponto com Hashtag me perdeu Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Eu só guardei lembranças boas de você Lembro essas ruínas e nunca vi na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui a pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seu sonho, deixa eu viver o meu Hashtag ponto com Hashtag me perdeu E você gosta de forró? Então tome Tome Epa Alô meu parceiro de Youtube Vem com moleques ponto com assim Lembro que você falava assim demais Que minha presença pra você tanto faz Que eu não tinha capacidade Que pagava pra ver Falava que eu era o ninguém sem você Falava que eu não ia muito longe na estrada Que eu não tinha força pra seguir minha caminhada E me caluniar só para me ferir Olha que eu caminhando Chegando aí Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Eu só guardei lembranças boas de você Lembro essas ruínas e nunca vi na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui a pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seu sonho, deixa eu viver o meu Hashtag ponto com Hashtag me perdeu Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Eu só guardei lembranças boas de você Lembro essas ruínas e nunca vi na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui a pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seu sonho, deixa eu viver o meu Hashtag ponto com Hashtag me perdeu Forró, moleques, ponto com O terceiro é esse Eita nóis Olha a ousadia do momento aí, ó Yeah show E esse é pro meu parceiro aí, detinho, gravações Se bora Olha a ousadia do momento Que tá chegando pras novinha aprender A dança é nova e é fácil de fazer Vai no joelho se você quer aprender A dança é nova se liga no movimento Empinar a bunda é a nova onda do momento Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Deixa gostoso novinha que eu quero ver Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Deixa gostoso novinha que eu quero ver E esse é pro nosso novinha descer até o chão aí, ó Empina Empina Olha a ousadia do momento Que tá chegando pras novinha aprender Olha só a ousadia do momento Que tá chegando pras novinha aprender A dança é nova e é fácil de fazer Vai no joelho se você quer aprender A dança é nova se liga no movimento Empinar a bunda é a nova onda do momento Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Empinar na bunda Deixa gostoso novinha que eu quero ver Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Vai empinar na bunda Deixa gostoso novinha que eu quero ver E essa é pras novinha de Chapada Gaúcha Rebola até o chão, hein? Pode rebolar, pode rebolar Hashtag novinha, explosão, hein? Forró, moleques.com, o piseiro é esse Bora dançar comigo assim, pras novinha de Chapada Gaúcha Empinando a bunda, ó As novinha é uma tentação Por onde passa chama sua atenção Ela é as top, está bancando o terror Elas quem manda e desmanda em todo o frevo Os balipã em que elas não tem preconceito É as princesas, autoridade do seu respeito Se ver um som ligado a apiração já continua Elas montam um bonde pra dançar no meio da rua Eu tô passando mal quando eu te vejo dançando Eu tô passando mal, ai meu Deus, eu tô babando Eu tô passando mal, elas é sua serpidade Ai, se eu te pego eu passo mal de verdade Vem pra ela descontrolar, solta um gritinho desse E pra ela descontrolar, solta um gritinho desse Te conheço, elas descem até o chão Te conheço, elas empinam o bumbum Te conheço, elas me deixam piradão Hashtag novinha É a explosão Alô novinhas Quero ver vocês descendo até o chão Chão, chão, chão As novinha é uma tentação Por onde passa, chama a sua atenção Ela é as top, está bancando o terror Elas quem manda e desmanda em todo o frevo Os balifã em que elas não tem preconceito É as princesas, autoridade do seu respeito Se ver um som ligado, a piração já continua Elas montam um bonde pra dançar no meio da rua Eu tô passando mal, quando eu te vejo dançando Eu tô passando mal, ai meu Deus, eu tô babando Eu tô passando mal, elas é sua serpidade Ai, se eu te pego eu passo mal de verdade Vem pra ela descontrolar, solta um gritinho desse Tipo esse, elas dessa teus são Tipo esse, elas repinam o bumbum Tipo esse, elas me deixam piradão Hashtag novinha E pra ela descontrolar, solta um gritinho desse Tipo esse, elas dessa teus são Tipo esse, elas repinam o bumbum Tipo esse, elas me deixam piradão Hashtag novinha É explosão E esse é dos moleques.com Olha o tirinho, olha o tirinho Desce novinha Música 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 Legenda por Sônia Ruberti